e aí galera beleza aí já estou aqui em alfredo wagner rumo aos soldados do sebo isso é um camping com as montanhas em volta né já estou aqui no interior aqui nessa placa já é a entrada de uma subida bem íngreme o vídeo não aparece muito o que dá acesso direto lá no camping fiquei sabendo aí com o pessoal que passou por mim que tem que agendar eu não fiz o agendamento não sabia e vamos lá né vamos ver o que vai dar se vai estar aberto não vai estar aí a gente vai descobrir beleza esse é o nosso acampamento de hoje alfredo wagner soldados do sebo valeu e aí Jossy's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I want to say You know I like my girls a little bit older I just want to use your love tonight I don't want to lose your love tonight I ain't got many friends that you talk to No way to run when I'm in trouble You know I don't want anything for you Stay the night but keep it undercover I just want to use your love tonight I don't want to lose your love tonight Try to stop my hands when she can Something in my mind's not breaking So I still feel all alone Looking at the way I'm feeling As you leave me please won't you close the door And don't forget what I told ya Just cause you're under don't mean I'm wrong Another shoulder to cry upon I just want to use your love tonight I don't want to lose your love tonight I just want to use your love tonight I don't want to lose your love tonight Aí já passamos duas porteiras já Lá é o Soldado de Sebo Aqui ó Aí a gente vai acampar No pé do Soldado de Sebo Tá Soldado de Sebo fica no meio E toda Todo o penhasco na volta Beleza? Vamos lá E aí 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 galera, chegando no camping, soldados de Sebo, Alfredo Wagner, mais um pouquinho e já chegamos lá embaixo, show de bola, olha a vista, bora lá, mais um camping, um fincão na estrada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sand Patrol Sand Patrol You, you're my mask You're my cover, my shelter You, you're my mask You're the one who's blamed Do, do my work Do my dirty work, scapegoat Do, do my deeds But you're the one who's shamed I'm your dream, make you real I'm your eyes when you must steal I'm your pain when you can't feel Sad Patrol I'm your dream, my industry I'm your eyes while you're away I'm your pain while you repay You know it's sad but true Sad but true Damn it's something you do I'm my heart I'm your greatest Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL